O boi é nosso amigo, o preferido das crianças, olha o boi. Vem cheio de amizade, com brincadeira e traquinagem, olha o boi. O boi é engraçado, é muito grande e pesado, fofinho e tão macio, que bicho lindo sem maldade. Ele gosta de carinho, brincar na água e brinquedos, olha o boi. O boi não é malvado, que bicho lindo sem segredos. O boi adora uma festa, ele gosta de beijar as crianças, o boi dá carinho. O boi é muito fofo. Ah, o boi a gente encontra lá na fazenda. É, na fazenda tem um monte de bichos muito lindo. É, você pode pedir pra sua mamãe, você pode pedir pro seu papai e lá, sabe, pra você ver o boi. O boi é engraçado, é muito grande e pesado. Que pesado, boi! Que pesado, nossa! O boi é nosso amigo, o preferido das crianças. Ah, boi lindo! O boi adora uma festa, beija as crianças e carinho. Ah, o boi, o boi é... Nossa, é lindo demais o boi! Ai, que boi lindo! Ah, ele não faz mal pra ninguém. Olha o boi! Tchau, 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 tchau.